Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, a Casa é Sua. De volta com o TBC, agora A Casa é Sua. E toda vez que eu estou aqui, eu sinto como é bom viver o mundo de Mari Verdun. Mundo de luxo, glamour, é um morango. A pergunta é, você está gostando? Nossa, ó, aqui, não, faz o close aqui. Seja muito bem-vindo. Enfim, venci na vida, hein? Ó, zerei, cheguei onde eu queria. Sentadinha aqui. Seja muito bem-vindo ao mundo de morango de Mari Verdun. Ei, Mari Verdun. Bom, vamos mudar de assunto, Marcos. Hoje a Casa é Sua tem um assunto muito importante e sério. Muito sério, Israel. Olha só, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o CRAM, lançou oficialmente a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. É, essa é uma das ações lideradas pelo CRAM, aqui em Três Lagos, desenvolve uma série de trabalhos voltados, né, para a mulher vítima de violência doméstica. Acompanhe. Mulheres Vítimas de Violência Doméstica tem um lugar específico em Três Lagos, onde podem contar com o apoio, atendimento e suporte psicológico e social. Eu estou falando do CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. E, inclusive, estamos na semana da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, um movimento com abrangência anual em todo o mundo, que luta pela erradicação de todo tipo de violência com as mulheres e pela garantia dos seus direitos. A ação segue até o dia 10 de dezembro, quando é comemorado o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Lá dentro está a Rafaela Marques de Oliveira, a coordenadora do CRAM, com quem a gente vai conversar e entender mais sobre o trabalho oferecido neste Centro. Bem, nós já estamos do lado de dentro do CRAM e ao lado da Rafaela, que é a coordenadora do Centro. Rafa, obrigada por nos receber. Bom dia para você. E eu começo perguntando como que vai ser esses 16 dias de ativismo. Bom dia. Bom, essa campanha é uma campanha que tem como objetivo divulgar a rede de atendimento que nós temos aqui em Três Lagoas e também os serviços que as mulheres podem procurar aqui para quem está sofrendo algum tipo de violência doméstica. Durante essa campanha, nós faremos ações como um cineclube referente ao Dia da Consciência Negra, teremos também palestras e rodas de conversa em parceria com a IFMS, com a Missão Salesiana, que será voltado para os homens. Então, é uma data muito importante porque teremos homens conversando com homens referente a esse assunto da violência doméstica. Teremos uma parceria também com o DST AIDS, referente ao Dia Mundial de Combate à AIDS, onde estaremos na Praça Central divulgando o serviço do CRAM e também uma parceria com o CREAS para falar sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, é um extenso cronograma para poder divulgar esse combate pelo fim da violência doméstica. Bom, Rafa, com relação aos atendimentos aqui no CRAM, quantos já foram realizados ao longo de 2022? De janeiro a outubro desse ano de 2022, o CRAM já realizou quase 800 atendimentos. 794 atendimentos foram realizados. Então, nós temos uma média de 80 atendimentos mensais sendo realizados aqui no nosso equipamento. Atualmente, hoje aqui, quantas mulheres seguem em atendimento? Em acompanhamento sistemático, nós temos aproximadamente 40 mulheres que são realmente acompanhadas, que vêm para atendimento psicológico e social semanalmente, com visitas domiciliares. Então, acompanhamento sistemático, aproximadamente 40. E quando você fala do acompanhamento, o que inclui esse acompanhamento? A mulher que chega aqui sensível, vítima de algum tipo de violência, quais são esses atendimentos que ela recebe? Bom, aqui no CRAM nós temos uma equipe especializada para poder fazer esse atendimento à mulher. Então, nós contamos com uma equipe de assistentes sociais, psicólogas, advogado, pedagoga e educador social. Todos prontos para poder fazer o acolhimento dessa mulher. É feito um primeiro atendimento, onde nós identificamos quais são as demandas dessa mulher, o que ela necessita, o que ela precisa e o que ela deseja realmente. Porque nenhum plano de acompanhamento é traçado sem que ela deseje participar desse plano de acompanhamento. Então, nada é feito sem que ela aceite. Então, nós identificamos quais tipos de encaminhamentos ela necessita. Se é uma mulher que gostaria de ser encaminhada para o mercado de trabalho, fazer algum curso. Nós estamos com parcerias com a Suzano, com a Brasel, com a Missão Salesiana, para promover cursos para essas mulheres já serem encaminhadas para o mercado de trabalho. Se ela deseja transferência escolar dos seus filhos, se ela deseja participar dos nossos grupos. Nós temos grupos mensais de fortalecimento para essa mulher se fortalecer, sua autoestima para ela conseguir romper esse ciclo da violência. Se ela deseja participar dos nossos atendimentos psicológicos individuais ou em grupos. Então, é uma série de ações que são propostas para essas mulheres, para que elas consigam ir se fortalecendo, identificando que elas estão vivendo um relacionamento abusivo, passaram por algum tipo de violência e consigam romper essa violência. A maior parte dessas vítimas que chega aqui, chega porque sofreu qual tipo de violência? A maioria nos procura quando já sofreu a violência física. Quando a violência física ocorreu, a violência psicológica já vem ocorrendo há muito tempo. Mas a mulher que sofre qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial, ela pode nos procurar para receber orientação, para receber apoio, receber ajuda. Não é um pré-requisito já ter realizado o boletim de ocorrência, já ter feito algum tipo de denúncia. O nosso atendimento aqui independe desse boletim de ocorrência. Claro que nós aconselhamos sempre a registrar um boletim de ocorrência, a formalizar, a pedir uma medida protetiva, mas se esse não for o desejo da mulher, sem problema nenhum. A mulher pode nos procurar, pode nos ligar, mandar WhatsApp, ouvir diretamente aqui ao CRAM, que ela já será atendida e acompanhada, se assim for o desejo dela. E de maneira sigilosa? De maneira muito sigilosa. A nossa equipe tem todo um cuidado para poder fazer o atendimento dessa mulher, às vezes para poder chegar até a casa dessa mulher. Muitas pessoas nos fazem denúncias de forma anônima, de alguém que ela conhece, que está passando por algum tipo de violência, alguma vizinha, alguém da família, alguma amiga. E a nossa equipe vai até a casa dessa pessoa de uma forma muito cuidadosa, muito sigilosa, porque muitas vezes essa mulher está com um companheiro lá dentro da casa, com um agressor lá dentro da casa. Então a gente precisa ter todo esse cuidado de como chegar, como falar. A gente não pode falar que é de um local, de um centro de atendimento à mulher. Então tem todo um cuidado para que essa mulher, assim que a nossa equipe saia de lá, ela continue em segurança. A gente não deixa ela numa situação de risco, de perigo, exatamente. Tá certo, Rafaela. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. E eu quero acrescentar que se você de casa é vítima ou já sofreu algum tipo de violência, ou até mesmo conhece alguma pessoa, uma mulher vítima de algum desses tipos de violência doméstica, o CRAM está sempre de portas abertas. Aqui em Três Lagos ele funciona na rua Joaquim Martins, número 603, no bairro Santos Dumont. A Rafaela comentou que também tem os contatos de telefone, canais abertos para a comunidade. Os telefones são 3929 9988 e tem também o WhatsApp, que é o 984 27 2978.